Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha só, eu tenho falado muito sobre essa questão de mercado financeiro, que o mercado financeiro está precisando se aproximar, a gente precisa se aproximar, a Faria Lima, o Lebron do agronegócio brasileiro. E para falar sobre esse tema, olha, aqui do meu lado está o Marcelo Furtado, que é o superintendente do Corpo e do Bradesco. Ô Marcelo, você é o cara, hein, tudo bem? Tudo bem, Carlão, prazer em falar com você. Ó, o Marcelo é o seguinte, o Marcelo trabalha lá na Faria Lima, então, sabe, é um prédio bonito do Bradesco lá na Faria Lima, e agora, para mostrar que o Bradesco é pé no barro mesmo, ele está aqui na Expo Direto Cotrijal, olhando de perto o que está rolando aqui no agronegócio. O que você está achando, Marcelo? Carlão, estou achando a feira bastante movimentada, a turma bastante animada aqui para fazer negócio, a feira muito bem organizada, e como sempre o Bradesco participando em peso aqui, né, desde a diretoria regional do varejo, a gente do Corpo, né, nosso principal cliente aqui na região é a cooperativa, então, está muito animado para passar esses dias aqui e contribuir aí para mais negócios para o banco, viu? Como é que é, o que você escuta falar lá na Faria Lima, o que o povo fala do agro? O pessoal acha lá que o agro é um negócio muito distante, né, mas na prática o agro faz parte do nosso dia a dia em todos os momentos, né, então assim, quando você vai no supermercado e faz as compras ali do dia a dia, você percebe a relevância e a força do agro, né, então, a gente fica brincando que a turma está meio desconectada lá, né, por viver, a gente sempre brinca que o Brasil não é a Faria Lima, não é aquele quadrado ali, mas o Bradesco especificamente tem uma presença muito forte no agro histórico, né, então, toda a liderança do banco lá faz muita questão de estar presente aqui, de vir para cá sempre, historicamente os conselheiros do banco, né, diretoria executiva sempre teve muito presente aqui, então, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz de participar desse momento aqui com vocês, viu? Escuta, deixa eu te falar, o que que, me explica um pouquinho o que que é o Corpo, e só para o pessoal que não perde nenhum falacarlão, vamos desenhar um pouquinho, a gente precisa saber o que que esse Marcelo, o que que o Marcelo Furtado faz, como é divertido? A gente costumava dizer no passado que os bancos atendiam a Maria, a Padaria e a Sadia no mesmo lugar. Ah, entendi. E aí, ao longo do tempo, os bancos foram desenvolvendo a segmentação de clientes. Então, os maiores clientes que têm um faturamento maior, eles são atendidos por gerentes específicos de uma plataforma de negócio. Entendi. O corporate nada mais é do que isso, atender as empresas maiores, que têm demandas diferentes, que precisam de um crédito maior, diferente da forma como a gente atende os nossos clientes na rede de agências. Então, nada mais do que isso é o corporate, né? A segmentação de clientes para atender com o melhor gerente, com o melhor produto, no melhor preço, de uma forma diferente do que a gente faz na rede de agências do banco. Maravilha. Show de bola, né, gente? Mais claro do que isso, impossível. E vem cá, você nunca teve pé na roça, não, né? Não, eu estava falando para vocês aqui que eu nasci no Rio, sou natural do Rio, e o mais próximo que eu cheguei da roça foi morar em Londrina e curtir aquela cidade, aquela região norte do Paraná ali de uma forma muito intensa durante um ano da minha vida. Fui muito feliz lá e a gente gosta muito do interior, né? Eu sou casado, tenho duas filhas e adoro o interior do Brasil. Se eu puder, algum dia eu quero morar no interior, viu, Carlão? Maravilha. Aí você vai comprar uma fazenda, vai morar lá perto de Purangaba, lá na região onde eu moro. Boa, boa. E se eu tiver bala na agulha e cacife, eu vou mesmo. Ah, maravilha. Falei aqui com o Marcelo Furtado, que é o superintendente executivo do Corpo e do Bradesco e trabalha lá na Faria Lima, mas está querendo, está se aproximando aqui do agronegócio, né? Aliás, está se aproximando ou não, né? Já estou com os dois pés aqui, já estou com os dois pés aqui, mesmo estando lá, a vontade que eu tenho é estar sempre aqui com vocês. Eu adoro o interior. Maravilha. Obrigado. Carlão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Obrigado.